Então, as pessoas têm que saber qual é o cartão que combina com você. Se você falar só de salar VIP, o América Express não é um bom cartão. Quantas vezes você viaja por ano? Duas, três, quatro, cinco. Você precisa ter um cartão que seja bom para quem viaja. Eu me lembro de um advogado que viajava direto e ele falava assim para mim, Leandro, cara, eu viajo direto. Eu não sabia que tinha salar VIP para nós. Bicho, o cara foi atrás do Limita de Santander e ele conseguiu. Hoje é advogado, viaja por todo lado, só com o Limita. Super feliz da vida. Não sei se vocês conhecem o Toguro. O Toguro falou o nosso nome do canal várias vezes no canal dele. O Toguro. O Toguro, ele tem o cartão Santander o Limita. O Toguro conheceu o Santander o Limita pelo nosso canal. Hoje vocês podem ver o Toguro nas viagens que ele faz. Ele faz viagem usando o Santander o Limita, o Mastercard Black e o Visa Infinite. Ele entra em qualquer sala VIP. Vários famosos hoje têm cartões ilimitados. E a maioria que conhece sobre cartão de crédito aparece no nosso canal e eles vão ver lá, Leandro Vieira que indicou. O primeiro cartão do Primo Rico, que ele pediu para mim qual era o melhor cartão, na época foi o Santander e o Unique. Depois ele transformou em o Limita. Hoje ele deve estar usando o Rico dele, né? Mas ele falava com o Santander. O Primo Rico. Ele falou comigo qual cartão que eu indicava para ele para ter o melhor cartão para ele. Na época era o Limita. Então todos nós vamos buscar um cartão que é bom para nós, né? Vocês lembram do Clóvis? Mais um exemplo só para vocês. Eu concluo aqui agora e vou entrar no Cressol. O Clóvis. O Clóvis, a gente brinca bastante. Falei com ele hoje. Falei, Clóvis. Engraçado, né? A gente brinca, brinca, brinca com você. Você não pega pesado com a gente, né? Você começa a rir e descontrair. O Clóvis, ele leva na esportiva. Mas se você pegar o Clóvis lá atrás, só tinha Cicred. Cicred Black. Às vezes ele queria entrar em uma sala VIP do Dragon Pass. Não entrava. Não tinha. Quantas vezes o Clóvis ficou para fora? Não tinha. Hoje não. Hoje ele vai com Priority Pass, Dragon Pass. Hoje ele tem autos do BB ilimitado. Priority Pass ilimitado. Lounge Key. Leva o primo para todo lado. Leva o primo para todo lado. Sala VIP. É um advogado renomado. Vocês sabem disso. Então é isso, né? Hoje muita gente conhece. O que tem de conhecimento hoje é buscando conhecimento. Certo, gente? Raciocínio sobre o cartão era isso. Deixa eu falar um pouquinho desse cartão do Cressol. O que o colega falou. O Cressol Black. O rapaz, fala um pouquinho do Cressol. O Cressol é uma cooperativa. Eu tive conta com eles. E esse cartão aqui, eu acho o melhor kit hoje no Brasil. O melhor kit, boas-vindas, é esse. Assiste os vídeos do canal aí. Você vai ver o kit do Cressol. É o melhor. Quer ver? Vou mostrar para vocês o kit desse cartão. Quer ver que maravilha? Cressol Black. Cressol Black, alta renda. Sempre que você procurar um vídeo, coloca sempre o final, alta renda cartões. Que vai aparecer a gente. Chegou o meu cartão Cressol Black. Vamos clicar. O que mata esses comerciais, né? O que o YouTube coloca, né? Ô, meu Deus. Vamos lá. Ó. Dá um joinha. Ó, deu 11 mil visualizações. Olha o kit desse cartão. Que eu vou acelerar um pouquinho, ó. Ó, olha que bonito. Ó, quer ver, ó. Sai, zica. Ó. Ó. Olha a caixa. Olha essa caixa. Ó, esse é o kit do Cressol. É o kit mais bonito de cartão Black que eu já vi. Tá, ó. Eu tenho ele. Ó. Olha que bonito. Que é esse cartão aí, ó. Aí, ó. Ó. Opa. Cheque. Ó, olha a caixa. Vem um relógio de contagem, né? E uma caneta de metal, ó. Ó. Ó que bonito. Tá vendo? Então, o Cressol, hoje, ele tem um kit de cartão Black que é o melhor hoje que nós temos. Realmente, o Cressol tem o melhor cartão Black de kit. O kit dele é o melhor hoje, tá? Porque o que a gente vai vendo hoje é aquelas caixinhas, envelopinhas, o Cressol vem no melhor. O aplicativo, eu assustei. O aplicativo da cooperativa Cressol, eu me assustei. É muito simples. Sabe, gente, aquele... Sabe aqueles bancos antigos que só tem poupança? Por exemplo, poupança, um CDB, um cheque especial, Michuruca, um cartão maravilhoso, um aplicativo horrível, um programa de fidelidade horrível, horrível. Se você vai entrar no aplicativo pra poder resgatar os pontos, tem que ser pelo site. E aí, na hora de entrar no site, tem que criar um login. E esse login vai pedir pra você o número do cartão, o código de segurança. Você não tem o cartão nas mãos, como que você vai usar o site? Não consegue. Então, assim, é um aplicativo, um site horrível. O aplicativo, eu acho, achei horroroso. Eu cancelei esse cartão, eu cancelei a conta e eu mostrei o vídeo. Vocês podem puxar aí, cancelamento do cartão Cressol Black Alta Ainda Cartões. Vocês vão ver o motivo que eu cancelei e eu explico ali. Agora, o cartão em si do Cressol é bom. Ele pontua 2.2. isenta a partir de R$12.000,00 de gastos, isenta 100%. Anuidade. Os cartões adicionais, você pode pedir com anuidade 50%. 4 acessos ao lounge aqui. 4 acessos. Spread zero. Dólar comercial. Então, ele é um cartão bom. É um Black bom. Mas eu acho a anuidade muito cara. R$992,00. Anuidade cara. O limite não é tão bom. R$30.000,00 de limite. Me deram R$30.000,00. Não gostei tanto do... Eu usei ele, usei. Usei o site de pontos e tal. Mas não gostei do modelo. Do aplicativo do Cressol. Não gostei do site de troca de pontos. Não gostei. O atendimento do Cressol, eu era digital. Então, eu vou falar pra vocês pelo digital. Eu nunca fui. Eu nunca, 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 nunca. 100% virgem. Nunca entrei em uma sala na agência do Cressol. Nunca entrei. Não sei como que é dentro de uma agência Cressol. Nunca fui numa agência Cressol. Não sei como é o portfólio lá dentro. Não conheço. O meu foi digital 100%. Muito obrigado.